Tiros acertaram a porta de vidro da loja de conveniência que fica neste posto de combustível localizado na entrada do bairro Vila Independência, em Cariacica. Os disparos foram de pistola 9mm. Foi assim, a tiros, que traficantes desta região mandaram um recado para os comerciantes fecharem as portas. Moradores aqui da região, que não quiseram gravar entrevista e nem aparecer, contaram para a nossa equipe que viram pelo menos duas motos com homens armados atirando a esmo aqui pela região. Eles subiram a rua e entraram no bairro, levando muito desespero aos moradores. Os tiros aconteceram por volta das 7h40 da manhã e levaram temor a muita gente. Na escola, os pais chegavam correndo para buscar os filhos. Eu vim pegar porque eu vi todo mundo vindo pegar ele, eu fiquei preocupada com ele, vim buscar também. Isso parecendo dando tiro na rua aí, assim que o menino falou ali para mim, ainda agora, uma meia hora atrás. Não, pensei duas vezes. Está meio tenso o clima, né? Então é melhor a gente não aguardar em carro. Melhor não duvidar. O suposto toque de recolher seria pelas mortes que vêm acontecendo na região. O último a morrer foi Alisson Júnior Gabriele. Ele foi assassinado ontem à noite em Marcilio de Noronha, mas nem os pais dele se sentiram seguros. Eles chamaram a polícia militar para dar proteção até que saíssem do bairro. Senhora, desculpa perguntar, mas o seu filho tinha algum envolvimento com drogas? Com certeza. Com certeza. Ele e ela já foram presas. Com a informação de que os autores dos disparos estavam de moto, a PM parava motociclistas. A informação da obrigatoriedade de se fechar o comércio também chegou a bairros distantes de Mucuri. Nós estamos em Novo Brasil e fomos informados ali na escola que as crianças estão sendo dispensadas mais cedo porque a informação de toque de recolher já chegou aqui. Obrigado. 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 Obrigado.